Esta semana, o Brasil em Dia exibe uma série de reportagens sobre a Fiocruz, que completa 122 anos. Hoje vamos mostrar a importância da instituição na pesquisa e fabricação de remédios e vacinas 100% nacionais. Milhões de brasileiros certamente já tomaram uma vacina que foi fabricada neste prédio, o Centro Tecnológico de Biomanguinhos. Aqui são produzidas vacinas contra a Covid, poliomielite, meningite, gripe, entre outras, além de kits diagnósticos e biofármacos que são distribuídos para as unidades do Sistema Único de Saúde de todo o Brasil. O trabalho realizado pelos 2.300 profissionais de biomanguinhos faz com que a instituição seja um dos maiores centros de produção da América Latina. E nos próximos anos, ela vai ganhar um novo complexo industrial, capaz de fabricar 120 milhões de frascos de vacinas por ano. Lá a gente vai fazer o processamento final. O processamento final é quando você pega o IFA, que é a palavra mais conhecida, que é o produto bruto, e aí faz a formulação, envasa, faz a rotulagem, embalagem. Além das vacinas, a Fiocruz também fabrica medicamentos. Essa aqui é uma linha de produção de farmanguinhos, laboratório que fica no Rio de Janeiro e é o maior fornecedor de remédios do governo federal. Para se ter uma ideia, dessas máquinas podem sair em um ano mais de 2 bilhões e 500 milhões de comprimidos. A gente foca principalmente em doenças negligenciadas, né? Tem a tuberculose, a malária. Nós temos medicamentos mais antigos, que são utilizados ainda, são necessários para a população. E temos também medicamentos de ponta, que são, inclusive, associações, às vezes, de dois princípios ativos no mesmo medicamento. A produção nacional gera autonomia para o governo federal, que não precisa depender de outros países. E ainda reduz os gastos, porque é mais barato fabricar do que importar. Saúde é desenvolvimento. A gente está propondo que um dos motores do desenvolvimento do Brasil no século XXI seja a saúde, seja o complexo da saúde. Isso, de um lado, gera emprego, renda, permite a gente crescer mais, ampliar o PIB, ser inovador e, ao mesmo tempo, dar sustentabilidade real para que a gente tenha um sistema universal que seja equânime, integral e que atenda a todas as brasileiras e brasileiros. A produção nacional de medicamentos e de vacinas só é possível devido ao trabalho dos pesquisadores da Fiocruz. Todos os anos, cerca de 800 artigos científicos são produzidos pela instituição. Ao longo da história, foram diversas conquistas, como a erradicação da varíola e a descoberta da doença de Chagas. Os temas de pesquisa são sempre os temas desafiadores. No momento, por exemplo, a gente tem a Covid como um grande tema de pesquisa, as demais viroses, né? Então, temos dengue, zika, chikungunya, meningites, hepatites.